Iniciei lá em Santa Catarina minha graduação em 1983, me formei em 1988, um ano depois sempre um pouquinho atrasado, porque eu sempre fazia poucas disciplinas, porque eu militava já no movimento estudantil e nós estávamos vivendo naquele período já o final da ditadura militar, eu entrei basicamente no final da ditadura militar na universidade e tinha uma movimentação muito grande já durante aquele período e havia umas bolsas já iniciais, umas bolsas de pesquisa, e eu comecei a pesquisar já na graduação a ditadura militar. Desde o início eu queria entender um pouco a ditadura militar e as grandes operações feitas, principalmente no sul do Brasil, a famosa caçando comunistas para justificar a própria ditadura, o final da sua ditadura. E eu comecei a estudar já na minha graduação uma operação chamada Operação Barriga Verde. Foi uma operação desencadeada aí em São Paulo, da Operação Bandeirantes, que veio descendo em que cada estado ela tomava um nome. E já na graduação eu tomei gosto pela pesquisa e comecei a estudar, então eu já estudo aí o Partido Comunista, já dou uma entrada aí na ideia, mesmo que inicialmente, que era a gente era muito jovem, não sabia muito o que, tinha muita clareza ainda, tinha pouco material de pesquisa, mas finalmente termino a minha graduação em 88 e já entro no mestrado, mas aí já com uma perspectiva mais clara agora de estudar a Operação Barriga Verde. Então eu comecei a estudar a Operação Barriga Verde, fiz as disciplinas e tal e já entrei. E eu levei uma sorte muito grande que o governo Requião foi o primeiro governador do estado do Paraná a abrir um arquivo da ditadura, não me lembro como é que ele tinha dado o nome do arquivo, faz muitos anos isso, mas o Requião abriu um arquivo sobre a ditadura, que era uma documentação que estava no Paraná e ele resolveu, como ele foi um perseguido político da ditadura, então ele resolveu abrir esse arquivo e aí eu fui abrindo esse arquivo, ele abriu e logo em seguida eu já entrei nesse arquivo para estudar ali a Operação Barriga Verde e conseguir toda documentação, né, por sorte, tem uma grande, uma grande soma de documentos, principalmente de fichas dos comunistas, dos militantes comunistas do PCB, que atuavam entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas principalmente entre o Paraná e Santa Catarina. E aí eu construí a minha dissertação de mestrado, que trabalha sobre a gênese do Partido Comunista em Santa Catarina, e aí fiz outras descobertas interessantes, nessa dissertação de mestrado, como é que nasce o Partido Comunista em Santa Catarina, e até eu, esse é um trabalho de longa duração, e aí eu fui até a Operação Barriga Verde quando os comunistas foram presos em 1974, em 1974, e o processo demorou até 1977, muitos deles ficaram três a quatro anos presos, alguns deles no Paraná, em Santa Catarina, e depois foram libertos lá em 1977, 78. Termino meu mestrado, eu fico meio sem fazer alguma coisa, era um momento muito de crise, né, havia um momento muito de crise no Brasil, principalmente de empregos, né, nós estávamos vivendo uma recessão muito grande já. O Fernando Henrique Cardoso quer destruir as universidades públicas, né, não sei onde ele tira essa ideia, mas ele tem um grande projeto neoliberal para o Brasil e destrói as universidades públicas mesmo, um grande projeto dele, aí ele abre em cada esquina do país uma universidade, uma faculdade de direito e tal, os grandes empresários ganham muito dinheiro com isso, né, existe um grande investimento nisso, e falta concurso em todos os lugares do país, né, e o... apareceu a oportunidade de vir para a Amazônia, especificamente para Roraima, para estudar e para trabalhar aqui nessa universidade que eles estavam acabando de construir, ali, o Roraima tinha deixado de ser território em 1988, tinha se tornado um estado e tinha essa possibilidade de vir construir essa universidade aqui. E aqui não tinha o Partido Comunista, né, aqui não tinha nenhum tipo de militância aqui, eu fiquei meio perdido no que estudar. E aí eu descobri um grande filão que é o... até o momento a grande roda da história aqui, que são os grandes interesses nas terras indígenas. As terras indígenas aqui, você tem uma ideia, 25% do nióbio está nessa região, então, tem muita casterita e tem muito ouro, né, e já foi a fase do diamante, hoje já não tem mais, mas é uma região riquíssima que tem muitos interesses econômicos, né, e agora o agronegócio chega, assim, com uma força impressionante e eles querem a todo vapor arrebentar com a demarcação das áreas indígenas. E aí eu descobri esse grande filão que era estudar a questão indígena aqui e esse grande momento que a gente estava vivendo, que era a Raposa Serra do Sol, que hoje faz parte até dessa ideia do marco temporal aí, que é um grande movimento que surge aqui nos anos 70 e que, desde os anos 70, as elites não conseguem conviver com os povos indígenas, não é, e tem grandes... e aí eu comecei a escrever uma... pensar em escrever uma tese de doutorado que chama Missionários, Fazendeiros e Índios, a Disputa pela Terra, que é também um projeto de longa duração, também é um projeto de fôlego, assim, que é uma escrita de longa duração, buscando entender aqui que os povos indígenas sempre foram massacrados, sempre foram muito oprimidos, sempre teve muita resistência desses povos indígenas, e até hoje os povos indígenas em Loraima são um povo indígena muito aguerrido, muito organizado, para você ter uma ideia, é mais organizado que qualquer partido de esquerda aqui. Então os povos indígenas hoje aqui são muito organizados. E aí, sabe, fui muito feliz porque acabei terminando essa tese de doutorado, e essa tese é hoje uma referência para se entender esse debate sobre a homologação da Raposa Serra do Sol, especialmente, porque foi uma luta que demorou muito. E ao longo desse período eu fui juntando documentos, porque tem uma especificidade, Roraima não tem um arquivo público, não é de graça que não tem um arquivo público. As elites não querem guardar essa memória, a história de Roraima, então eles fazem questão de não criar esse arquivo público, tenho lutado muito por isso, mas não existe essa possibilidade de criação de um arquivo público. tenho lutado, inclusive, até na Assembleia Legislativa, para que se construa um arquivo público, mas está muito difícil, é uma batalha muito complicada. Mas, enfim, essa é um pouco a minha trajetória aqui, e aí foi com essa tese que eu defendi, e aí voltei para Roraima de novo, para dar continuidade aqui aos meus estudos, e tenho feito outros trabalhos aqui com relação à história dos povos indígenas e à sua resistência. Nós estamos numa triples fronteira, a gente faz aqui fronteira com a Venezuela e com a República da Guiana, ex-Guiana inglesa, hoje é a Cooperativa da Guiana, então é uma região realmente pouco conhecida, devido ao acesso a essa região já foi muito difícil, e eu acho que a dificuldade de se entender a ditadura aqui, porque é exatamente isso, porque a ditadura aqui atuou muito fortemente, o regime militar atuou muito fortemente aqui. Então, a minha tese, missionários, fazendeiros e índios, a disputa pela terra, tem como centro mostrar que os povos indígenas, desde o período colonial até o processo ditatorial, as suas terras foram sendo esbulhadas, foram sendo comprimidas. O que salvou os povos indígenas aqui foi realmente a falta de acesso a essa região. Para quem não conhece essa região, fica difícil até entender isso, mas o que ocorre? Nós só tínhamos um meio de acesso até 1977. Qual era o meio de acesso? O Rio Branco. Porém, o Rio Branco só enche três vezes ao mês. Então, dificultava muito a vinda de imigrantes para essa região. Tanto que os imigrantes nordestinos, na sua maioria, quase 90%, ficavam em Manaus, devido à dificuldade de se chegar a essa região. O que a ditadura fez? A ditadura construiu a Transamazônica e várias outras BR-210, mas ela construiu a BR-174. Então, a BR-174 facilitou a vinda de muitos imigrantes nordestinos para essa região e que se tornaram, muitos deles, algozes dos próprios indígenas. Então, a ditadura não só investiu nessa estrada, mas como investiu em aeroportos, investiu em telecomunicações. Ou seja, como ela tinha a ideia das fronteiras frágeis para justificar isso, ela acabou criando uma infraestrutura nessa fronteira muito grande, possibilitando a vinda desses imigrantes, desafogando a questão do Nordeste, que já estava pegando fogo desde o João Goulart, como todo mundo sabe. Então, eles queriam desafogar e trazer essa gente para cá. E trouxeram, trouxeram milhares de pessoas para essa região, mas aqui eles começaram a entrar em conflito com as terras indígenas. Então, muitos desses nordestinos, empobrecidos, inclusive, tornaram-se algozes dos povos indígenas. E os povos indígenas foram se afastando do seu centro e das suas comunidades e criando novas comunidades, até que eles viram que chegou um momento que não dava mais. Então, ou eles faziam um enfrentamento com isso ou não faziam. Então, um dos pontos centrais da tese de doutorado é um movimento chamado Assembleia dos Povos Indígenas, de 1977. Nessa Assembleia, eles conseguem reunir 140 indígenas, sendo 40 tuxauas, com 40 lideranças dos povos indígenas, e tem como protagonista por trás disso a Igreja Católica. A Igreja é o centro moldal de todo esse processo de organização dos povos indígenas. Essa Assembleia, para você entender, essa Assembleia foi fechada pelo SNI e pela FUNAI, para você ter a dimensão de que é onde a ditadura vai. A ditadura vai na fronteira aqui na Venezuela, quase, porque é ali que eles estavam se reunindo, na região do Surumu, e a ditadura chega até lá e diz, olha, vocês não podem se reunir, e acabou. E fecham a Assembleia, fecham a Assembleia dos Povos Indígenas. Ocorre que não dá para mandar 140 indígenas, com famílias e tudo, 5 horas da tarde, para casa. Isso foi uma coisa extremamente pensada, construída. Mesmo que eles fechassem essa Assembleia, essa Assembleia continuou durante toda a madrugada. Eles concordaram em fechar a Assembleia, para ninguém ser preso, para não ter problema com a Polícia Federal e com a FUNAI. Concordaram, a Igreja concordou em fechar a Assembleia, porém, a noite toda eles continuaram debatendo, só no outro dia que eles foram embora. E ali eles criaram um grande projeto, que é construir uma organização dos povos indígenas nas serras, por cada comunidade. E depois eles criaram o Conselho Indígena de Roraima. A tese começa a reconstruir todo esse movimento de longa duração, de vidas e vindas, de reuniões e de avanços. A tese exatamente tem essa ideia de construir esse objeto, que é a organização dos povos indígenas. E nessa organização dos povos indígenas, eles criaram dois projetos superimportantes, que um é o projeto do gado e o outro é o projeto da cantina. Porque, sabe, não basta só organizar os povos indígenas, tem que sustentar esses povos indígenas, tem que dar sustentabilidade a eles, tem que dar renda. Então, eles criaram um projeto chamado Projeto do Gado, que é um projeto fundamental para construir o movimento. O que é o Projeto do Gado? O Projeto do Gado é o seguinte, a Igreja Católica conseguiu uma verba na Itália para comprar as primeiras cabeças de gado. Tanto que o Papa João Paulo II pega o seu anel, o anel de Papa, e doa para o projeto. Isso é uma coisa simbólica impressionante. Então, ele doa esse anel para a campanha, uma vaca para cada índio, e eles constroem um projeto de forma impressionante, que é que cada comunidade recebe 50 animais e um reprodutor, 50 cabeças de vaca e dois reprodutores. Eles ficam cinco anos, cada comunidade fica cinco anos com esse projeto, e depois faz o repasse das mesmas 50 vacas, dois reprodutores para outra comunidade. Pessoal, isso deu um gás enorme para várias comunidades, fazendo com que eles tivessem um ganho de carne, de leite, e também, logicamente, começasse a ocupar a terra. Porque qual era o grande projeto aqui das elites? Terra que não tem gado, não tem dono. Agora não, os índios começaram a ocupar a terra como os portugueses ocuparam aqui no século XVIII. Os índios entenderam que precisamos ocupar a terra, mas não dá só para fazer pequenas roças e tal, nós temos que ocupar mesmo. Então, eles foram ocupando a terra. Então, a tese mostra um pouco isso, como é que os índios foram ocupando as terras, construindo novas comunidades, e conseguindo a maior vitória que algum povo indígena na América Latina conseguiu. Eu não sei se do mundo. As pessoas não têm dimensão disso, que é a homologação da Raposa Serra do Sol, que é 1 milhão e 700 mil hectares de terra para os povos indígenas, Macuxi, Wapxana, Taurepang, são as grandes etnias que estão aqui. E isso eu conto um pouco na tese, como é que eles foram conseguindo isso, como é que eles foram conquistando isso, e tem um protagonista principal, quer dizer, além das lideranças indígenas, que é a Igreja Católica. Formou-se, veio para cá, para Roraima, uma base missionária vindo da Itália, que eram uns caras muito antenados, que tinham estudado antropologia, que tinham outro pensamento mais humanista. E esses caras vindo para cá começam a perceber a exploração dos povos indígenas. Há muitos anos, os povos indígenas vêm sendo explorados por essa elite que aqui estava. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que essa base, essa nova base missionária, comece a perceber isso e comece a conversar com os povos indígenas. E é daí que saem esses projetos, projetos de suma importância para a consolidação do empoderamento dos povos indígenas. Vocês não têm noção, hoje mesmo, hoje mesmo eles estão fechando uma BR aqui, estão fechando uma BR com muita gente, com muita gente, são muito organizados. Então, não é só... Eles hoje têm um movimento educacional muito importante, um movimento político importante, então eles estão muito empoderados. e é a região que mais tem terras indígenas homologadas. Eu acho que tudo começa com o CIMI, acho que o CIMI é o grande... O CIMI de uma determinada fase, o CIMI de uma determinada fase é a partir de 75, 76, é esse CIMI que começa a movimentação. Foi difícil para essa gente tomar o CIMI da direita, porque o CIMI estava na direita, aqueles religiosos que ficavam ali em cima do muro e tal. Então, quando o CIMI realmente se torna uma grande instituição defensora dos povos indígenas, realmente de direito, acho que ele começa a dar uma movimentação. E é que, além dessa base missionária, nós tivemos um encontro, depois denominamos de Encontro de Santarém, que eu acho que é um marco, em 1972, é o grande marco, essa carta de Santarém, é o grande marco. A partir dessa carta de Santarém, eu acho que se dissemina para a Amazônia uma nova perspectiva da atuação da Igreja Católica. Então, eu acho que o grande marco é Santarém. E aqui nós tivemos um padre, hoje não é mais padre, chama-se Padre Egídio. O Egídio era secretário do CIMI e ele é convidado pelo Dom Aldo Mogiano, que eu também tenho um artigo sobre o Dom Aldo Mogiano, ele é convidado pelo Dom Aldo Mogiano para fazer um relatório da situação dos povos indígenas de Roraima. O Egídio é um homem muito experiente já, Padre Egídio era um homem muito experiente e escreveu um grande relatório mostrando a situação trágica dos povos indígenas de Roraima. Os povos indígenas de Roraima estavam todos alcoolizados, os povos indígenas estavam sem nenhuma perspectiva de vida, as suas terras estavam sendo invadidas, o gado mijava e defecava nas suas comunidades. Não era pouco gado, parceiro. Nós tínhamos 300, 400 cabeças de gado cercando a sua comunidade. Então, me emociona isso porque era uma situação muito difícil para os povos indígenas aqui de Roraima. De forma que o Padre Egídio faz um grande relatório e mostra para o Dom Aldo, olha, essa é a situação. E o Dom Aldo, que era um homem que tinha vivido na África, veio de Moçambique, veio de Angola, já tinha uma boa atuação lá, percebeu um processo colonial naquela região, e veio para cá e disse, olha, aqui estão os negros, os negros da terra são esses, esses caras que a gente precisa defender. E ele constrói uma pastoral indigenista impressionante. O Dom Aldo constrói uma pastoral indigenista de forma, assim, é uma coisa impressionante, com muito dinheiro, com muita verba da Itália, trazendo intelectuais. O Dom Aldo trouxe intelectuais para pensar a questão indígena, trouxe intelectuais venezuelanos, trouxe intelectuais do Chile, trouxe intelectuais italianos. Gramishinianos vieram para cá para pensar a questão indígena. O Dom Aldo criou um centro de documentação para reverter, para criar uma nova história de Roraima, para traduzir obras lá do século XIX, do século XVIII, viajantes que passaram por aqui, que falavam sobre os índios. Então, o Dom Aldo construiu um centro de documentação para jogar luz, jogar luz sobre os povos indígenas, sobre a história dos povos indígenas, jornais. E ele chegou a construir duas obras, índios de Roraima e povos indígenas de Roraima. Então, o Dom Aldo, que não era um intelectual, não era, não era, nunca foi um grande intelectual, mas queria ficar cercado de intelectuais para pensar a questão indígena. E é nesse sentido que a igreja avança, não só do ponto de vista da luta política, mas do ponto de vista intelectual também. E vai discutindo, que vai pensando a questão indígena, que vai reunindo, que vai reorganizando os povos indígenas. Então, é essa nova base missionária, que hoje permanece aqui na luta, que continua na luta. Hoje, a igreja ainda continua sendo uma igreja de esquerda. A igreja de Roraima hoje é uma igreja de esquerda. Olha, o grito dos excluídos ontem foi fantástico, produzido por essa igreja. De forma que é essa igreja que dá o grande tom aqui. Agora, o FNI estava aqui em cima, direto, mostrando relatórios, fazendo relatórios e tal sobre os padres que aqui atuavam. Então, como tinha muitos padres italianos, eles estavam querendo usar aquela lei de expulsamento dos padres, e eles viviam o tempo todo querendo que os padres se mostrassem e tal. Só tivemos um caso de uma expulsão de um padre, um padre italiano, que a ditadura conseguiu expulsar. Mas, de certa forma, os padres conseguiam sempre ficar muito nas comunidades, um pouco mais escondidos. Mas, nesse meu segundo livro, Igreja Católica e Ditadura na Amazônia, eu aponto que várias vezes os padres aqui foram muito assediados pela ditadura. Suas casas foram invadidas, sua documentação invadida, muitas vezes aqui. Inclusive com o apoio do exército, comunidades foram invadidas pelo exército. se havia uma organização dos povos indígenas, do outro lado também o exército estava aqui, a serviço dessa elite. E não era só o exército a serviço da elite, que disse a militar a serviço da elite, você tem a polícia civil a serviço da elite, você tem todos os organismos a serviço da elite aqui, contrário aos povos indígenas, contrário à homologação das suas terras. Não foi uma batalha muito travada no campo mesmo para construir tudo isso. E a Igreja, para mim, eu não tenho dúvida, sou até criticado, e agora deixo isso mais claro, sou até criticado por muitos antropólogos da região e fora daqui, por afirmar que sem a Igreja Católica, os índios não haviam chegado aonde estão hoje. Não haviam porque eles conseguiam. A Igreja Católica foi fundamental para dar toda a base estrutural, financeira, inclusive, para que os índios avançassem politicamente na sua caminhada. Hoje os índios já caminham sozinhos, hoje não tem mais a Igreja Católica, hoje os índios já estão disparados na frente. Tanto que nós somos o único Estado que temos uma deputada federal indígena, a única mulher deputada federal indígena. As elites, eu tenho lido bastante sobre isso, as elites se aproveitaram muito disso, com questão de terra, minério, a Paranapanema, nossa, aqui é um exemplo. Isso tudo vem lá com o IPES, o grande projeto lá do IPES. O arcabouço está ali. O arcabouço está ali. O IPES é a grande menina dos olhos do empresariado que sabe que com o golpe militar eles poderiam se dar bem. Como eles se deram muito bem. O golpe militar deu grandes vantagens para centenas de grandes empresários. O Gimlin lá é um deles, das docas de Santos. E vários outros empresários na Amazônia também se deram muito bem. É o caso da Paranapanema. Por exemplo, a gente não sabe quanto de minério eles já tiraram daqui, quanto tem ainda. E eles acabaram diminuindo as terras indígenas do Aimeria-Truari em apenas 30%. Então, eles arrebentaram com os povos indígenas, os Aimeria-Truari, eles mataram 2.600 índios numa tacada só, sem deixar qualquer tipo de vestir, eles mataram mesmo, usando inclusive técnicas de mortes do Vietnã. Isso já está mais do que comprovado. Cujo grande objetivo era fazer uma atuação de exploração mineral nessa região que já estava mapeada lá pelos americanos nos anos 40, para quem não sabe disso. O projeto Randan, lá nos anos 70, só veio confirmar esse grande potencial mineral que nós temos na Amazônia. E a BR-174 é isso, é isso mesmo. Eles vêm com o grande objetivo de montar toda essa infraestrutura na fronteira para a exploração desse mineral. O Glycon de Paiva, para quem não sabe quem é, é um geólogo, também do IPs, também um dos vice-coordenadores do IP, do Distrito Federal, inclusive, e de Minas. esse cara, ele era um dos grandes promotores da BR-174 e da Paranapanema. Então, essa gente ficou muito rica, muito milionária, com a ditadura militar, criando esses grandes projetos, esses megaprojetos para a Amazônia. E isso afetou diretamente os povos indígenas na sua raiz. Os Aemiri e Atroari foram trucidados, e aqui os macuxis, nesse outro lado, que é a Roraima, estavam sendo também trucidados. Por sorte, tem essa oposição muito forte, começou a fazer esse projeto de resistência, que demorou anos para ter a sua conquista. Agora, as pessoas se perguntam se a era Bolsonaro estamos perdendo espaço, etc. Não se trata disso, pessoal. Aqui, nessa região, todas as elites, todos os políticos, se você pegar todos os discursos de Romero Juca, Marluce Pinto, só para falar os maiores, Otomar de Souza Pinto, todos os discursos no Congresso Nacional de políticos roraimenses, todos são contrários aos povos indígenas. Então, não é a era Bolsonaro. A era Bolsonaro é mais uma era contra os povos indígenas. Historicamente, historicamente, os povos indígenas da Amazônia sempre tiveram, sempre sofreram forte oposição dos poderes públicos. Então, o Congresso Nacional que nós temos hoje, que é conservador, sempre foi conservador. Nós não temos um Congresso Nacional que foi a favor dos povos indígenas, por exemplo, ou de uma reforma agrária nesse país. Nós não tivemos. Aliás, o João Goulart cai exatamente por pensar em fazer uma reforma agrária. ele faz um discurso no dia 15, no dia 31 ele cai por pensar em uma questão da terra. E eram terras públicas, inclusive, que ele pensava em fazer reforma agrária, como todo mundo sabe. Mas, enfim, nesse contexto, nesse contexto, não é a era Bolsonaro, é que os povos indígenas, como os trabalhadores da terra, enfim, os povos originários sempre sofreram forte oposição e sempre foram roubados, as suas terras sempre foram roubadas. Os castanheiros lá no Pará, aqui, os povos indígenas, as suas terras estão sendo... Então, é só uma continuação. E agora, com o avanço do agronegócio, ficou mais complicado. Porque, na verdade, é importante que se diga isso, aquilo que a ditadura propôs de infraestrutura está sendo colhido agora, o fruto está sendo colhido agora com o agronegócio. porque eles conseguem chegar a soja, a soja de Roraima consegue chegar com muita facilidade aos portos de Santarém e Cuiabá. Então, não é a questão, nesse momento, nesses últimos dois anos que estávamos vivendo, é que há um grande avanço mesmo, há um grande avanço mesmo de espólio, novamente, e eu moro aqui, muito próximo aqui, por exemplo, tem uma comunidade indígena que nós ajudamos, estamos sempre muito próximos, ela está cercada já pelo agronegócio, mais uma vez, está cercada pelo agronegócio. Então, não é só a era Bolsonaro, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre, sempre. desde 1923, a documentação e estudo desde 1923, então, desde 1923, você vê o boi chegando nas comunidades indígenas. Não é uma coisa do presente, é uma coisa de longa duração. Um detalhe importante para as pessoas entenderem, nem todos os povos indígenas aqui são a favor da homologação da Raposa Serra do Sol. Nós temos povos indígenas aqui dentro que são contrários e que são bolsonaristas. Não existe um mar. unanimidade entre os próprios povos indígenas. Nós temos uma associação aqui chamada SODIUR, Sociedade dos Povos Indígenas do Sul de Roraima, que são de índios que são bolsonaristas. Não é um paralepípedo. O movimento indígena não é um paralepípedo aqui que é indestrutível. Ele tem uma forte característica também de direita. tem índios aqui também de direita, tem lideranças de direita. É importante que as pessoas entendam que não existe unanimidade aqui também e que estavam ontem na manifestação apoiando Bolsonaro. Então,